Olha aí família, vai sair contigo mini-hater, você que pediu sair comendo aí, por que você quer vela mano? Vai fazer nada do que com vela cara? Eu já estou preguiçoso da vida, não vou levar nada cara Vamos Arne, paramos um pouquinho, quase grudei atrás, dá uma descansadinha ali mano, cada puxadinha a coluna vai Meu, o Laurenti está tomando cerveja cara, em vez de tomar Guaraná igual nós, meu Deus do céu Eu vou até abaixar as mangas aqui, porque daqui a pouco pega as taquarinha do Josh Nossa senhora Aqui já é trilha um pouco mais fechada família Olha o que vai família, vou gravar o trajeto todo para vocês aí Aqui é um pouco mais difícil de pilotar a motinha Olha o Laurenti, seu animal Fica jogando barro na minha cara mano, vou ter que atrapassar esse lazarento Nossa senhora, de novo cara A senhora, é liso pra caramba essa equipe E a minha mini moto né cara, porque que eu tenho que prestar Tomar na angola lazarento A senhora, lagedão de pedra Ih, parou O que que deu? Gasolina tá aberta O que que deu? Parou de funcionar Parece que não estragou O que que deu lá? Tá de boa Bora menino O moto parou de funcionar do nada mano, começou a se falhar Sugerir o carburador Nossa senhora, nossa senhora Meu Deus do céu Quase fui família Meu Deus Quase fui ver a bruxa Tem que cuidar família No começo da trilha já começamos assim Cê tá doido Não tem mais de boa Que que deu? Se não a motinha vai pro pau Lembra que eu falei pra vocês? A descida desce de boa Aqui não tem como acelerar É só a descida Vê se não estragou a motinha Olha aqui ó, só pra passar a visão pra vocês Tá vendo aqueles peão lá na puta que pariu lá? Nós vamos até lá Por isso que eu digo, nós vamos ter que cuidar das motos Essa aqui deu boa né mano Na descida Na subida vamos derreter Tá muito lindo velho Vamos na caverna Deu boa família Aceleradinha boa já Tá fazendo mini rato? Tá fazendo velho? Pra que que você trouxe vela louco? Vai deixar uma vela aí porra Vai deixar uma vela aí porra Pra descida Olha os dedos, pio velho Ô ô ô ô Vai cair aí carai Vamos ô AJ Paga essa porra aí cara Miniê tá louco Como passa a vela, vai embora? Vai estar no aniversário amanhã já Caralho é amanhã já Ô vamos, vamos chuta essa merda aí Ô veado Ô veado Seu bostinha, para velho, mole o Larentino, desinquilíbrio, é que ele pula Vamos Larentino, vamos homem, vem Larentino Vamos lá família, a última vez que eu vim aqui já sabe o que aconteceu né mano, felizmente, mas dessa vez a gente está mais diferente né mano, estamos melhor do que nós era, vem com nós Vocês estão preparados para ver o que vocês vão ver aqui, vocês sabem o que vocês vão ver né, coisa feia, cadê o agiota, bora agiota, dá uma caminhadinha mais fácil Aqui mano, umas doideiras, meu Deus do céu, cuidado que tem bicho aí dentro desse negócio Loucura né, mora a gente aí, com certeza, entra lá mano, deixa lanterna aí, não deixa comigo, cuidado mineiro, ora Jota, parece uma mulher andando no mato Mas essa grega fica roscando aqui velho, os novatos já entram, vai vamos na frente, cada um acende uma vela ali, já que o Mini rei, estamos sem lanterna Que mandigo que é esse aí Pia, ô Mini, dá uma vela para nós, já que você trouxe, ô Mini, pergunta para ele se ele dá uma vela para nós Dá uma vela aí, vai vai vai, vai lá gente, dá uma é prosperidade aí Pia, se for dinheiro Ô, leva uma vela na mão, porque é escuro aí dentro, dá uma vela, Mini, dá uma vela para cada um aí, dá uma aí, vamos acender Que vem é muito dinheiro, ai que sagrado, vamos, 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 cara, até o Mini pendurar essas velas ali, ainda vai anoitecer aqui Leva uma na mão, viado, vai, vamos, 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 vamos adentrando aí Ô, ô, vai pra frente, vai ficar com a luz, mano, não tô com medo, eu fiquei, não carinha nada, mano Ai, que bom bicho na cabeça Gosto, né? Ih, mano, as velinhas estão na merda Pera aí, ô Mini, segura essa vela aí, vai com a vela na mão Cuidado aí, seus porra Vamos, 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 ô Mini Vai maior, velho Vamos Vamos Pera, do Mini aí, tá possuído, cara, vai se f*** Tá possuído o animal Ô, só cuida, avisado, que geralmente tem onça aí dentro dormindo Ai, 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 ai Caralho, esses filhos começaram tudo Não entendi Pô, Ninja Flu passou por ali, será? Ah, ô, Ninja Flu Vai, Mini, vai na frente Vai fora com essas ideias aí, mano O que que tem aí, o que tem aí? Não sou um esteno, velho Sério, mano? Pô, tem esse no tamanho, vem de mim Vai, Mini, vai, acelera, porra Tá, ó, olha pra cima aí, pisado Ó, tem escalidade Ó, o tamanho do buraco ali, cara Caralho Vai lá, Nantino, faz a frente aí, o animal Ô, 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 seu viado Ai, caralho, me queimaram aqui Ô, me queimaram aqui Olha lá Tem alguma coisa aí Caralho, mano, tem uma escada lá, ó Tem uma escada lá, mano Olha aí Olha aqui Tem um buraco aqui, pisada Olha os turnos lá pra trás Olha essa letra Olha ali Nossa, o que que tem lá em cima, cara? É mais um túnel, eu acho Será que tem mais um? Aham Olha lá Então, mano, tinha que achar uma Vamos pegar a escada, João Uma escada? Ô, Mini, pode acender vela aí, ô, Mini Pô, alumina, né? O Mini tá acendendo vela ali, cara, ó Não acende vela aí dentro Ô, doidinho, ó Já machucou Ele tá acendendo vela ali Agora a gente se pergunta Será que saiu o bolo daqui? Só pode, né? Por que que ia fazer um furedel desse? Esse louco tá doidão, ó Que viado Fica uma semana sem gravar E daí vem assim, ó, família Acendendo vela na casa Não fala nada Vamos lá pro cúmulo, pisados Vamos lá Por que que tá se estralando? É, eu não sei, mano Pode ser água Cara, esse bordeiro disse que morre na hora Sério? Uhum Ô, caralho, tá cheio Minha nossa, olha ali quanto morcego, velho Olha lá em cima Ui, aço Caralho Puta que pariu Menina, não acende nada aí Ô, Mini Ô, Mini, tá cheio de morcego, viado Não acende vela aí Que cheirão, Mini Deus olhe acende vela aqui Olha, esse que dá uma criança do cão, velho É Olha aqui Esses mijaram em você, mano Oi, aqui em cima aqui, ó Minha nossa Melhor não vazar, né Caralho Vamos vazar Ô, não querem descer lá pro fundo pra ver o que tem Tem morcego atrás Tem mais túnel ali Caralho Vamos Vamos, vamos O problema é esse bicho bater na cabeça do cara Olha a de bosta deles aí, ó Merda de morcego diz que sai Ô, esse aqui cria uma bolha e você nunca mais sai, mano Olha ali, olha ali, ó Faz fora, cara Meu, velho Que doideira Não, 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 vocês tão tudo louco Eu queria descer lá Eu não vou descer lá Vamo embora, vamo vazar O Mini também já tá fazendo merda ali É, já tá Ô, Mini, lá de mão, cara Ó Lá de mão, mano Vamo embora Vamo vazar, vamos vazar Melhor Ai, que doideira, né Olha, acendeu vela aqui, cara Vem embora das pedras ele acendeu vela Vela deitada Vamo Ué Tem que apagar essas velas que ele acendeu aí Não sei que deu na cabeça esse Pia aí Acaba isso, velho Apaga não, mano Isso daí se apagar é sete anos de azar Vamo vamo Apaga aí, Pia Vamo vazar Vamo vazar Vamo vazar Vamo vazar É isso, família Aqui a gente sempre passa rapidão, né Vamo 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 que nós tem que... Nossa, tá anoitecendo já Ela tem que fazer uma picanha ainda Bom, vamo Meter marcha Vamo 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 Fazer a trilha agora E depois fazer mais pra frente lá o churrasco Que daí é quase na casa já Pode ser, tu que manda Melhor né, cara Grava o rolê da trilha que Embaixo do mato ali ainda vai escurecer pra caralho Então vamo 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 Para, mini Para não mexer com isso ai Oi Esse Pia Esse Pia não tá normal Que isso ai Nossa mano Tá usando droga Só pode né Senhor amado Doidão Parca isso ai Meu Deus Meu Deus Cara Virou macumbeira agora ô satanás Você já virou macumbeira essa cara Olha ai Olha lá Tá possuído mano Sai fora Oh Minha Tu já sabe o que aconteceu comigo aqui nessa caverna né mano, só pra dar uma segurada aí, ô menino Se você ficar possuído você vai ficar sozinho né, não vai lá Ô tu sabe o que aconteceu comigo nessa merda dessa caverna? Olha que doido cara, olha o Laurentino, paca a vela lá, dá para deixar coisas seus aqui Ô menino hater, ainda bem que está úmido o Matos, vai atacar fogo essa praguinha né cara Vamos tomar essas velas dele ali porque senão não vai para Eu vou virar e ia pagar vela, mandou comprar vela, achei que era para aniversário, vai para merda ô papa merda Chuta ali ô Laurentino Quase derrela no cemitério ô imbecil Vamos, vamos deixar esse porrinha aí, vambora Jota não vai nem bater na partida mais Vambora Jota, vambora, acelera Vai Mini, vai Mini Caiu o dentáculo Vai Mini Vai Mini Ai meu Deus do céu, um já foi Vai, olha lá Vai, passa aí caralho Ó, foi bem Vambora família O Laurentino deu uma deitada ali Vambora Laurentino Ô Bia, tá doido? Sério? Ai meu Deus, dá aqui, tá aceso? Tá aceso Vambora Laurentino Tão atrasado animal Ai minha canela Olha lá, já passou tão Vamos Janyo, acelera essa desgracinha aí Vamos lá que eu vou por último, vou liderar esse rolê aí Vamos, vamos, vamos lá no tiro, vamos, vamos Vou liderar essa desgraça aí Sai ô Jota, atrasamento Ô desgraça Vou liderar essa merda aqui também Um já foi Vamos buscar o dois aqui agora Nossa Essa trilha eu já conheço família Sou o melhor, sou o melhor Na atualidade No ramo das MiniMotos Pode vir, pode vir Aqui eu lidero Nossa senhora Tá parado o Jacho Nossa senhora As MiniMotos vão ficar só feio e bico Nossa senhora Que massa família Parou, parou, parou Jacho mano, essa MiniMoto A MiniMoto tá falhando mano Puta que pariu Será que é a gasolina? Toda hora tá cortando o carburador do Jacho Aí, de novo Isso aqui é mano Cara, não faço ideia Será que é gasolina? Não, não molhou o filtro Não Ai, caralho Tá aberto Tá, tá normal Teve bom Carburador, lasarence sujo CDI Não pedala, não pedala O que que tá escapando? Tá passando pra isso pra fora aqui Puta que pariu Já estragou Que merda né Vamos uma moacha família Eu acho A moto começou a falhar demais Cachimbo da vela Dá uma apertada Jota tem que pegar as práticas ainda Ele ó Ele não tá sabendo andar ó Arrastando muito as pernas, tá ligado? Não tá conseguindo firmar na MiniMoto Não sei se vai longe Vai moer essa MiniMotinha dele Vou já passar ele aqui família Porque eu Andar com os piabão lá Esse aí é muito bonito Olha o jeito que vai ó Meu Deus cara Vai sobrar muita coisa da moto não Vamos lá andar com o Laurentiano lá O Laurentiano é bom nível de braço Pô, a Jota eu acho que ele se encarna mais pra frente Ele tem que pegar mais do jeito ainda Olha, tá muito, sabe? Vamos deixar ele ali Pô, deixa eu dar uma dica pro Jota aqui Que ele tá sofrendo demais mano Ele tá sofrendo demais Ó, olha aqui Ele tá arrastando muito os pés mano Isso é ruim Vou falar, vou dar uma dica pro Jota Ó, Jota Quer uma dica? Pra você não sofrer muito Nesses grotinhos aqui ó É segunda marcha Aí tu tira um pé da moto mano Você vai ver que você vai se equilibrar E você não vem arrastando os dois E não solta todo o peso também Não, mas eu acho que é porque você tá sentado na moto Você tem que dar uma aliviada no peso Vai, vai na bomba aí Eu já te alcanço Senão não vai sobrar nada nessa motinha Cara, tem que aliviar o peso dessas porrinhas Não dá pra só Eu sou pesado, tenho noventa e dois quilos Ó, família Tentar alcançar agora Os moleque Ixi, maria Ó, o Jota já travou na trilha aí Aquela tempestade aí que caiu muita Olha o diacho desse porra Nossa mano, hoje estamos empenhados Meu Deus, cara Não estamos conseguindo engrenar na trilha Não estamos conseguindo engrenar na trilha porra Vamos embora Jota, vamos embora Vou andar mais atrás dos moleque lá que eles estão Ah, mano Caiu a jasha das Puta merda Estamos fudidos Caiu as árvores tudo na estrada Agora estamos na merda Eu imaginei cara Que tem uma tempestade Eu gosto de dias aí Vai ser uma desgraça total Vamos que vamos Ten to 10 P's to a 20 quic I got money busting out the money clip Make a call and hit another lick Someone get the money count I can't keep on thumbing it Turn to 10 p's to a 20 quic I got money busting out the money clip Make a call and hit another lick Someone get the money count I can keep on thumbing it OK, I'ma hit the 20 off a laptop In a Zoom meeting, making money It's my backdrop Boca Boca